Mais uma dica aí, então vamos lá. Como é que a gente faz para abrir um arquivo externo executável? Digamos que você tenha executável e quer abrir um arquivo externo, alguma página, alguma coisa na internet. Bem, para isso a gente usa o shell execute. Aqui tem alguma sintaxe, que é a função, a sintaxe está escrita aqui. Vou deixar assim, depois você pode dar uma olhadinha. Nós vamos fazer o seguinte. Digamos que você tem o seu sistema e você quer abrir um arquivo externo. Eu tenho aqui um backup.exe, que eu fiz uma versão do Delphi diferente da que eu estava usando. E digamos que eu não consiga reproduzir ela no Delphi atual e eu quero utilizar ela. Claro, é figurativo, pessoal, só para a gente mostrar. Então eu tenho o backup aqui. Como é que eu faço? Eu vou botar aqui, então, esse botão aqui. Eu vou fazer assim. Abrir arquivo externo, tá? Nesse botão aqui. E nesse outro a gente vai abrir, então... Abrir página internet. Isso é para a gente ter uma ideia, tá? Muito bem. Como eu faço para abrir, então, um arquivo externo? Vou dar dois cliques aqui, tá? E aí, como é que eu vou fazer? Bem, seguindo... Seguindo os parâmetros que a gente tem aqui, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos assim, ó. Shell, tá? Só que tem detalhe, pessoal. Aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que declarar aqui a Shell API, tá? Essa unit aqui, tá? Então, como é que eu faço agora? O que eu vou fazer? Eu vou no Shell execute, né? Tá bom? Muito bem. Excel execute, tá? Shell execute. E aqui, então... Opa! Espera um pouquinho aqui, tá? Faltando um L. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu achar ele aqui. Vamos ver uma coisa. Se a gente acha ele aqui. Ele tem várias coisas. Aqui tem o Shell e as mensagens. Mas o Shell é esse execute aqui. Eu vou... Só que eu não vou usar o info. O ar. Eu só apenas vou usar a função shell execute, tá? Então, o parâmetro primeiro aqui é o handler. Handler. Depois, eu vou pegar o que que eu quero fazer. Eu vou abrir, então. Vou usar o open, tá? E pegar a minha função pechar. E o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou pegar o caminho do meu arquivo, tá? Eu vou pegar aqui, então. Só pra gente pegar o caminho aqui. Vou pegar aqui, ó. Todo esse caminho aqui. Dá um control C. Vou trazer pra cá. Sempre lembrando que isso aqui, então. Ele vai ser uma string, né? Control V. Ele veio até aqui, né? Puxar pra cá. É... É grande aqui o caminho, tá? E o arquivo que eu quero abrir é o... Deixa eu ver aqui o arquivo. Tá aqui o arquivo. Vou pegar na propriedade também. Pra gente fazer aqui, ó. É o bk.exe. É o arquivo que eu tenho ali. Então, vou pegar aqui. E vou dar um control V. Aqui, terminando isso aí. Então... O que que eu vou fazer? Fecho. Fecho aqui. Tá? E o que que eu faço agora? Bem... Fecho agora, boto parênteses. E eu vou ter três parâmetros. Eu vou usar só o último. Então, os dois primeiros. Eu vou fazer... Dessa forma aqui, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Só pra utilizar a mesma linha aqui. Pra gente ver. O que que eu vou fazer? Então, eu vou pegar... Só que eu tenho que separar aqui o parâmetro. E o último parâmetro vai ser a forma que eu quero apresentar. Se eu quero uma janela minimizada, pequena. Uma normal. Ou uma janela maximizada. Que pegue toda a tela. Eu aqui, no caso. Eu vou pegar o SW. E vou usar o nosso show normal. Tá? Show normal. Terminamos aqui e fechamos. Muito bem. Então, tá aqui o cotô do comando. Tá? Vejo que tá tudo aqui o nosso comando. Vamos só compilar. Vamos ver se tem algum erro. Se tiver, a gente corrige. E vamos ver se a gente vai conseguir abrir o arquivo. Então, abrir o arquivo externo. Ó. Está aqui. Abri o backup. Tá? O arquivo externo. Abriu. Está aqui. Beleza. Só que é o seguinte, pessoal. Digamos que você faz um sistema e quer pegar um arquivo externo. aí que você vai colocar junto. Digamos que você fez um sistema lá e fez uma partezinha externa e quer pegar no seu sistema. Só que você tem que pensar o seguinte. Quando você é lá, o seu cliente está lá numa pasta diferente, já não vai funcionar. Porque vai ser diferente. Você vai executar, ou seja, você vai executar nessa linha aqui e se ele colocar em outra pasta lá, ele não vai achar o arquivo executável. Então, tem duas maneiras. Eu vou ensinar uma para vocês agora. Uma seria com o arquivo in e a outra, mais fácil e mais tranquila, seria a gente fazer isso aqui. Vou tirar isso aqui. Isso aqui eu vou deixar. Tirar isso aqui. Deixa eu só dar um pouco mais para cá. O que é que a gente pode fazer? Como o meu arquivo está geralmente junto com o executável, eu posso fazer o seguinte. Eu vou salvar o meu projeto aqui. Deixa eu achar aqui meu computador. E vamos para depois a gente ver como funciona. Aqui está o pacote 24. Executando o arquivo externo. Salvar aqui. Salvar o projeto. E vou executar. Agora vai dar um erro, né? Porque tem isso aqui. Mas tudo bem. O que é que eu vou fazer agora aqui? Para mim executar, sem problema nenhum, independente de onde é que ele colocar o meu programa, né? Ele vai estar junto, esse arquivo externo. Ele vai estar junto ali naquela pasta, tá? A não ser que ele tire, né? Aí sim, tudo bem, pode dar erro. Mas geralmente vai ficar junto na pasta executada. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso usar o extract. Extract, né? No caso. Extract. Extract file. Só que está faltando... Deixa eu só botar um P aqui. Extract file patch. Qual é o patch? A minha... Application.esname, tá? Beleza? Então, eu vou colocar junto aí. E o que eu faço? Simplesmente, agora, eu faço mais. O que? Como é uma string aqui, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Fechar aqui. Tá? Vou fazer um teste, ver se vai funcionar isso aqui. Compilar. Agora eu vou abrir o arquivo externo. Beleza, abriu. Tá? Abriu da mesma forma, esse arquivo externo. E ele está na pasta do executado. Que geralmente vai acontecer isso. Não quer dizer que seja que não aconteça. Mas geralmente vai acontecer isso. Tá, pessoal? Então, a gente pode usar dessa forma aqui. Beleza? Então, tá isso aí. E... Aqui, para abrir uma página de internet... Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente... Opa! Deixa eu só... Tem que programar ela, né? Deixa eu só fechar aqui. Abriu a página de internet. Eu vou fazer a seguinte forma. Eu vou pegar essa primeira parte aqui. Vou copiar. Tá? E o que é que eu vou fazer agora? Agora vai ser um pouquinho diferente. Eu vou colocar aqui, então, a string, né? Porque eu fechar aqui. Eu vou pegar, então, o HTTP. Que agora eu vou pegar exatamente o que eu quero abrir. Que aqui, no caso... Digamos que eu quero abrir a minha pá. Eu vou abrir aqui. Eu quero abrir a minha página aqui. É... Do meu sisteminha que eu tenho aqui de pneus 4 aqui. Tá? Que é essa minha página aqui. Tá? Aqui eu tenho os menus do sistema. Tá? E aqui tem algumas particularidades aqui do sistema. gráfico e tudo mais. Relatórios. Aqui montagens com pneus e tudo. É um sistema bem completo de pneus que eu fiz. Então, eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar simplesmente aqui em cima. O endereço. E vou jogar aqui pra dentro. Então, Ctrl V. Tá? Pra gente fazer, então, esse endereço aí. Aí eu pego. Como é uma string, eu fecho aqui. E agora eu vou com os parâmetros. Primeiro parâmetro. É vazio. Segundo também. E eu só vou usar, então, pra abrir de forma, também, digamos, normal. Tá? Eu não vou maximizar isso aqui. Vou botar normal. E fechamos aqui, então. E agora vamos ver, então, se a gente realmente vai abrir aquela página. Eu vou sair aqui. Fechar aqui. E vamos, então, compilar. Ver se não tem nenhum erro. Se tiver, a gente corrige. E abrir a página da internet. Ó. Tá abrindo. E aqui está a página que a gente abriu. Tá? Pra que que é bom isso aqui, pessoal? Pra que que seria bom você usar essa pra abertura de página? Digamos que você tenha que, no meu caso, eu tenho um sistema aqui de pneu. E eu quero vincular a minha ajuda ao sistema. Simplesmente você faz isso aí no executado lá. Você pode criar um menu. Né? Você pode criar um menu. Vamos pôr um menu aqui. E o item de menu. Digamos que você vai criar o item de menu. Você pode criar ali, no menu lá, digamos, ajuda, vamos pôr. E aí, no menu, você coloca. Clique aqui para abrir a página da ajuda do sistema. Então, você pode estar usando também o Shell Execute. Pra abrir essa página, né? Que fica bem legal. Integrado, então, com o seu sistema. Claro que aqui eu botei um botão. Então, você pode colocar no menu. Tá, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, então. Shell Execute. Tá? Não se esqueça que você tem que declarar a função aqui, a Unity Shell App. Tá? Shell App. Tá? E essas formas, então. Uma das formas que eu faço aqui. Eu coloco sempre o arquivo, esse meu backup aqui. Não, não é no caso esse aqui, mas isso só seria um exemplo, né? Eu coloco junto com o executado. E aqui eu extraio o caminho executado, o caminho executado, o patch. E aqui, então, adiciono o arquivo que eu quero abrir. E aqui o Shell Execute eu tô abrindo, então, uma página de internet. Lembrando que você pode, no Open, ele pode usar, aqui na propriedade da operação, aqui, ó. Operação, aqui na operação, no parâmetro de operação. Você pode, no Open, né? Ou um Print ou um Explore. Tanto faz. Pode usar essas três funções. Beleza? Tá, pessoal? Então, é isso aí que eu queria mostrar pra você. Talvez você adecue esse, alguma, algum tipo, você vai precisar uma hora aí fazer. Então, tudo que for comando externo, seu executado, né? Pra ver executado, fazer qualquer tipo, você vai usar, então, o Shell Execute. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima dica. Um abraço aos vocês. Tchau, tchau. Tchau.